Ae Caralho meu cara Cara rapidade Pô tem que respeitar mano Tem que respeitar mano Ai Morri mano Eu faço mano Eu morri Eu morri mano Que coisa de filha da puta Que coisa de filha da puta Que coisa de filha da puta Se me parei de curar me muero Luan, então não sei ou não Não posso Percho por favor, cura-me curuagem Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou encorrer O que que eu tinha que falar pra tu? Viu cara Eu tive que quase me matar pra tu vir me salvar cara Caralho, meu tibia Meu Deus, meu tibia bugou Vou morrer Vou morrer, meu tibia bugou Feio, vem me salvar Meu tibia bugou Ah velho, vou morrer Caralho, que porra que tá acontecendo? Meu no loco tava ligado Caralho velho De novo Porra, meu no... Porra, meu tibia tá bugado Fudeu Que você sonhou mais Ô feio, eu abri a tela aqui O meu tibia ficou pequeno velho Ficou não... Tchau Vem ser, vai virar Vem ser Não cara, eu tô machucado ia virar nele mano É, ele virou em mim Vai, Cabeça Vai, Cabeça Cabeça é um Vou ler o Soraka Não é Ei, sei, Soraka Tem que matar, caralho É, morreu Quem morreu? Não, maci, é instantâneo Eu sabia que tinha morrido antes de ser morrido Não dá pra ele morrer Não dá pra ele morrer Não dá pra ele morrer Não, no tobe, na pewno não é o problema Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu sei, ah, eu vou me levar isso Ah, eu fico Ah, eu fico A te go tu só mesmo, ahahahah Ah, eu fico 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 Porra Não é possível, velho O que aconteceu, velho? Eu fico Eu fico Vi, tem muita bichinha Nossa, pera ai, pera ai Mano, eu tava fazendo a unha, vocês não tão me gado Ai, eu não consigo, meu deus, eu morri mano Amiga, eu dei o uso da escada, não foi? Você jura, eu dei? Que estranha, porque é? Andar ao mesmo tempo E por causa de que que eu não consigo? Cura a caixão Eu to curando, caralho Ai, meu deus do céu, canhão O paxu, sou arrombado Rapaz, canhão, volta lá pra fazenda Filho do marrom que fuça Ah, filha da... Ok, eu tenho que sair, pessoal Esta foi a que me matou Madre, vela F Ah, me matou esta Sino, aqui é o União Invisible Por isso me matou, eu não tenho mana Damn Vai dar rude sai, velho Mesmo spamando de FB Sei lá Qual que é a brisa, tá ligado? Tem que esperar sair o... I believe I can fly I believe I can touch the sky Ele morou em Uberlândia Se não me engano Eu tenho quase certeza que é isso, mano Ah, mano Eu bati cabeça e andei pra baixo, mano Cara, ta põe pra caralho, velho Não aguenta não, mano Nossa, que MW na moral, mano Que MW Que MW, mano Chupa meu cu Caralho, que MW foi essa, mano Entendeu nada, mano Na moral, mano O cara não entendeu nada Você viu a goraca? Quarto item que ela pega, mano Opa, 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 opa Eita, eita Corre Virou uma Eita Tomei, 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 tomei Rouba-te food, porra Que gracioso Que gracioso Jure, tomei Tomei Tak Tomei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.